Fala amigos, tudo bem com vocês? Olha onde eu e a Maria a gente veio parar. Maria, onde a gente veio parar? Fala pro pessoal. Nazaré Paulista. Nazaré Paulista. A gente na verdade vai se hospedar aqui numa pousada que a gente já veio há algum tempo atrás, só que antes de ir lá pra pousada a gente parou aqui na... bem na Praça da Matriz, porque tá tendo um evento toda quarta-feira aqui, ainda vai ter nessa quarta-feira hoje e também na próxima quarta-feira. Eu vou mostrar pra vocês, tem umas barraquinhas aqui, a cidade é pequena, acho que o pessoal tá chegando, acho que vai ter apresentação artística depois. Olha amigos, e como que tá aqui? Essa é a Praça da Matriz, né? Onde tem algumas barraquinhas, nessa festa da primavera. Aí tem uma casinha de Papai Noel aqui, não sei se vai chegar Papai Noel depois, e tem apresentação artística ali também. E eu com a Maria, a gente tá com frio, a Maria já pediu uns churros, olha que lindos esses churros. Lindo mesmo, que gostoso. E a gente tá no topo de uma montanha, né gente? E a igreja, ó, ela tá diferente, ela tá azul agora. Essa é a igreja de Nossa Senhora de Nazaré. Olha aí, amigos, e aqui tem uma árvore de Natal, tá apagada, eu acho que eles estão tentando consertar ali, ó. Porque tem um presépio também, tem uma casinha de Papai Noel que não abriu. E eu com a Maria, a gente vai pra pousada agora, porque tá muito frio aqui. Mas pra quem quiser, essa festinha aqui, primavera na praça, até falei errado, falei festa na primavera, mas é primavera na praça, vai ficar aqui, vai ter de novo na quarta-feira da semana que vem, dia 21, que daí vai ser o último dia. Tava acontecendo todas as quartas-feiras. Bom dia, meus amigos, tudo bem com vocês? Já manda aquele coração de bom dia, ou manda bom dia, ou manda boa tarde, ou manda boa noite. Olha onde eu tô, gente, eu tô numa pousada aqui em Nazaré Paulista, agora eu dormi, acordei, vou mostrar pra vocês agora de dia, né? Porque ontem à noite não dava. E é uma pousada bem gostosinha, que tem vários chalés, eu tô num apartamento, mas tem um chalés lá na parte de cima, ó, vários chalézinhos, comidinha caseira, ó, tem uma piscina ali, eu vou tomar café da manhã agora, eu vou mostrar pra vocês. Olha aí, amigos, esse daqui é o café da manhã que foi preparado só pra mim e pra Maria, olha o tanto, tem pão, tem mandioca, salsicha, melão, aí tem suco, café com leite. E ó, por que que essa mesa tá montada aqui pra mim e pra Maria? Porque hoje tem quase nada de hóspedes aqui, a gente tá no meio da semana, né? E aí eles montam aqui pra gente mesmo, né? Ontem na janta também, veio aqui com feijão, com arroz, com franguinho, aqui é comida caseira mesmo, né? Então é tudo bem organizado aqui pra você, tanto é que quando você vai fazer o check-in aqui, né? Quando você vai fazer a sua reserva, você já pode colocar lá se você tem alguma restrição alimentar, aqui eles perguntam pra você do que que você gosta, pra fazer na quantidade correta ali pra você mesmo. Aí quando tem bastante hóspede aqui, a pousada tá mais cheia, aí eles montam tudo lá, ó. Coloca o fogão de lenha, aí é um buffet que você mesmo se serve. Se é pouca gente, aí faz assim, ó, coloca tudo na sua mesa só pra você. Nossa, amigos, como eu gosto de café com leite, esse daqui eu acho que já é o meu terceiro copo. É o meu laxante natural, né filha? É verdade. Nossa senhora, me dá uma dor de barriga que tá com leite, mas eu gosto. Eu e a Maria resolvemos gastar as calorias do café da manhã. A gente subiu aqui, ó, daqui dá pra ver a pousada de cima. A gente subiu essas escadas todas aqui pra vir no mirante, ó. Lá tem vários, tem uns chalézinhos lá. Aqui é o apartamento que a gente tá, aí tem um Cristo aqui, ó. E olha a vista. Pras montanhas aqui de Nazaré. Ó, aqui nessa parte de cima eles montaram também um... Tipo um jardim, né, pras crianças pequenas. Tem os... Quem que são esses aqui mesmo, Maria? Sete anões. Sete anões e a branca de neve. Com a bruxa. Lá no fundo tem os três porquinhos. Olha os três porquinhos. Será que é que a gente consegue entrar? Aqui, ó, tem os três porquinhos e o lobo mau. Aqui é o Pluto. Pateta. E Mickey e Minnie. Vamos ver se a gente tá bem, Maria de Anão? Esse é o... Mestre. Ah, mas tá escrito. Zangado. Dengoso. Branca. Feliz. Dunga. Zangado, aquele ali deve ser, né? Soneca e atinho. Soneca e atinho. Ah lá, e aqui... Outra vez que a gente veio, não tinha, né, filho? Eles fizeram uns brinquedinhos. Gente, o pessoal aqui da pousada, eles são super simples. Mas muito dedicados, sabe? Aqui é aquela hospedagem simples. Mas que você vê que eles têm um carinho, né, em tratar bem o hóspede. Seja com a comida, seja com a atenção, né? Lá na cozinha, a cozinha, ela é aberta justamente pra você bater papo. Eu tava conversando agora há pouco lá com a moça que faz o café. Olha a Maria. Pode subir ali. Não vai descer, não. Ele é preso. Maria Tratoreira. Ó, aqui na pousada tem bastante escada. Tá vendo? Pro chalés tudo. Então, se você tem alguma mobilidade reduzida, alguma coisa assim, aí a dica é ficar lá no apartamento, que eu e a Maria estamos. Porque lá é rampa aí, fica mais baixo, né? Agora, se você não tem esse problema, você pode ficar nesses chalés aqui, que inclusive, ó, eles são mais privativos, né? Olha aí, ó. Chegando perto de um aqui. Tem outro aqui do lado. E aí tem esse aqui também, ó. Ó, esse caminho aqui é o do apartamento, ó. O apartamento é com rampinha. Aí vai do gosto de cada um, né, gente? A acomodação do apartamento, inclusive, ela é a maior, que é onde cabe mais gente, né? Vou mostrar pra vocês. Vai estar uma baguncinha aqui, minha e da Maria. Né? Ó. Aí tem a cama de casal, tem duas de... Uma beliche, outra beliche. E aqui também tem uma varandinha, ó. A varandinha. Com uma rede. E aqui foi onde eu dei o bom dia pra vocês. Aqui a gente chegou nas piscininhas, ó. Essa daqui é uma piscina infantil, ela é bem rasinha. O pessoal ali tá limpando a piscina. E aí aqui... Aqui já é pra adulto. É tipo uma raia, né? Mais funda, que dá pra você ir nadando assim, ó. Aí eu com a Maria, a gente tá ali naquele deck, ó. A rua passa ali atrás. Gente, mas aqui é muito tranquilinho. E eles têm day use, viu? Têm day use pra quem quiser aproveitar aqui um pouquinho. Ficar nessas piscinas. Aí tem um barzinho ali na frente, ó. Que eles vendem bebidas, petiscos também. Olha, gente. Agora meu pai aqui, ó. Vai pular na piscina logo de manhã. Muita coragem. Vai. Ai, mano. Que medo. No já. 3, 2, 1 e já. Que doido. Já. Não, eu e a Maria, a gente tá aproveitando que só tem a gente aqui. Agora a gente já se acostumou com a água. Falei pra Maria, vai na boca do sapo, Maria. Gente, ó. Tem rampa, viu? Aqui, ó. Aqui é de criança. Vai, Maria. Desce. Vai. Ai, tranquilo. Vou voltar essa criança agora, amigos. Aproveitar que não tem nenhuma criança. Tomar um banho de elefante. Ai. Ó, um banho de elefante. O cogumelo. O que que é isso? É o cogumelo do Mário. É o cogumelo. Olha o tamanho do meu cabelo. Gente, olha o meu cabelo. Olha o tamanho desse cabelo, filha. Meu Deus. Você tem esse movimento capilar? Cabelal? Cabelal? Você tem? Eu não. No golfinho. Vem no golfinho, filha. Esse golfinho, você tá cuspindo na gente, ó. O golfinho. Vai no pelicano, filha. Desce nesse pelicano. Cabelal? Esse pelicano é radical, hein? Radical pras crianças que têm até cinco anos. Hã? Deve ser radical pra quem tem até cinco anos. Não sei se pra você vai ser também. Nossa, eu acostumei com a água agora. Super. Muito radical. Ó, gente, agora meu pai vai descer na boca do sapo, só que ele tinha falado assim, Maria, eu vou descer, mas se isso quebrar, você é que vai pagar. Pode. Vai logo. Vai rápido. Olha lá, vamos ver. Vai, tem que ter medo. Vai logo. Ih, 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 ih. Uau! Filha, vamos na raia. Que medo do quê? Aproveita que não tem ninguém vendo. Vai. A galera que pode, né? Que é de adulto. Vai lá na raia. Não, vai você. Eu te filmo. Vai, filha, pula. Eu te filmo. Tá bom, vai. Ixi, mas é essa escadinha aqui, filha. Vai logo. Vai ali, vamos lá. Do outro lado. Vou pular aqui e depois eu vou. Não, vai pular ali. Mano do céu. Vai. Vai. Meus amigos, agora bem aqui do lado da pousada do Duduca tem uma cervejaria que chama Rusticana, que ela é bem conhecida aqui em Nazaré Paulista. A gente tá pertinho de Guarulhos, né? Porque a pousada também fica pertinho aqui do aeroporto de Guarulhos. Você que é da Grande São Paulo, Guarulhos, fica perto pra vir pra cá. Eu vou mostrar pra vocês que eu já tô tendo uma aula aqui. Ó, a gente chegou aqui, o Duduca tá lá, conversando com o Duduca, que é o dono da pousada. Um amor de pessoa, conversando lá com o dono. Aí, né, Maria? Já tava explicando aqui pra gente. Isso daqui são os grãos, né? Que fazem a cerveja. Aí tem esse que é mais torradinho. Aí tem um outro. A gente até experimentou um que pode comer, viu? Qual que a gente comeu, filha? Os dois. Eu comi um dos dois. Experimenta. A Maria comeu. Tem gosto de o quê, filha? Vai de novo. Ele fica levemente torrado, né? É tipo um amendoim, gente. Só que sem sal, né? Não sei porquê, mas pra mim lembra algodão doce. Algodão doce, Maria. Não tô brincando, é sério. Aqui tem as torneirinhas. Depois a gente vai experimentar, eu acho. E aí ali, ó, ele fica explicando tudo. E ó, aqui é um lugar que dá pra você vir visitar, só que tem que fazer o agendamento com eles. Porque eles não ficam abertos o tempo todo, né? E quando você fica na pousada do Duduca, por exemplo, você tem bastante hóspede lá. Ele já marca de trazer todo mundo pra cá. E ele mesmo faz a ligação. Aí traz o grupo pra conhecer toda a produção. Aqui filmam esses tanques. E aí ele vai explicando tudo pra gente. Ó, e eu tô sentindo o cheiro aqui do Lúpulo, original mesmo. Tava na geladeira. E ele tem o cheiro da cerveja forte. É um cheiro muito gostoso. Dá até sede. Aí o Duduca aqui resolveu comer um. E aí, Duduca? É amargo. Olha a minha cara. E olha o que eu vou tomar aqui, ó. É melhor na cerveja pronta, né? É melhor. Bem vermelho. Bem vermelho. Olha que diferente isso daqui, amigos. É uma vase, uma cerveja, né? Com sabor de goiaba. Vocês já viram isso? É sim. Olha que diferença. Que diferença não, que diferente, né? Colocaram o nome dela de Cascão. Ó, essa daqui já tá acabando. Eu experimentei a de goiaba, que é uma delícia. Essa daqui, o Cosmo falou pra gente, que é tipo um champanhe, né, Cosmo? De jabuticaba. Olha que diferente. Vou experimentar. E o Duduca tá experimentando uma de cacau. Tem gosto de chocolate? Tem. Tem? E amarguinha é boa. Lembra? Amigos, e ó, essa champanhe aqui de jabuticaba, ela é meio azedinha. Ele tava explicando aqui, porque não é feito só com a polpa da jabuticaba. É a casca também. Lembra que eu gravei um vídeo aqui falando pra vocês que eu adorava comer casca de jabuticaba? Então, ó, é azedinho bom, hein? Amigos, ó, e agora eu vim conhecer aqui a linguiçaria artesanal Alves. E aqui eles têm vários produtos. E o Yuri aqui, ó, tava explicando pra mim a diferença, né, Yuri? Esse daqui é um pepperoni. Esse é o pepperoni maturado. Esse daqui é o bacon, que ele é defumado. Né? É defumado artesanalmente. Esse daqui também é o lombo, que também é defumado. A diferença é que, enquanto isso daqui é a ideia, você sentir o gosto da defumação, então, com base na planta que você usou, na lenque, se defumou, seja uma macieira ou uma goiabeira, a maturação é pra você sentir o apuramento dos condimentos, né? O tempero no qual você faz a carne, ela se apura, e assim você sente melhor o gosto da carne em si. Cada carne segue um padrão pra poder melhorar o aproveitamento máximo dos sabores. Olha que legal, gente. E essa linguiçaria Alves aqui, você encontra nos supermercados, nos mercados aqui de Nazaré. E aí, quem se hospeda lá com o Duduca também, se via um grupo grande, ele também leva aqui, traz aqui o pessoal pra conhecer, e aí vocês vêm de perto. Essas peças dá pra levar pra casa, comprar, ver ali, ó, a produção que é feita. E olha só, amigos, eu entrei aqui nessa parte onde é feito o corte, o manuseio e tudo, e eu tô de touca, tô com o pé protegido também, né? Que a gente tem que respeitar a higiene do local. E aqui ele tá cortando, ó, copa lombo. Olha, aqui tá acontecendo a organização, ó, pra depois selar. É selar que fala, né? Embalar, que embala vácuo pra depois ir pra compra, ó. E vai fazendo tudo à mão mesmo, ó. Essa temperatura, velho. Pode ver. Enquanto a nossa comida não fica pronta, eu com a Maria, a gente vai jogar bilhar. Monta, filha, com as nossas regras, né? Claro. Ó, gente, agora meu pai vai experimentar uma comida exótica. Qual que é, pai? Vocês sabem o que que é isso, gente? Na verdade, perguntaram se eu queria experimentar, né? Aqui no jantar hoje. Aí eu falei assim, eu quero. Nunca comi língua, filha. Ai, meu Deus. Come um pedaço. Língua. Come. Eu já comi toda a minha comida aqui, gente. Trouxeram agora a língua pra experimentar. Vai logo. E aí? Tem gosto do quê? Tem gosto do quê? Nossa, gente, normal. Tem gosto de carninha cozida. Carne e carne? Carne e carne. Ah, então tá bom. Até a textura, nada diferente. É isso. Bom dia, meus amigos. Tudo bem? Hoje já tem mais gente aqui na pousada. Eles colocaram o café da manhã aqui, ó. Olha só quanta delícia. Lembrando que aqui tem café da manhã colonial nos domingos, viu? Aí coloca até mais coisa aqui, aberto pro público também. Eu e a Maria, a gente já vai se alimentar. E olha o que eu vi aqui também. Esse daqui é o quê? Será? Cuscuz? Acho que é cuscuz, né, Maria? Milho. Acho que é ovo mexido. Hum. E a minha discussão com a Maria agora cedo já é. Como se fala? Porque eu falo cuscuz. E a Maria deu risada porque ela fala que é cuscuz. Falei, Maria, onde tem um i aí pra falar cus? Cus? Como é que é? Cuscuz. Cuscuz. Não, gente. É cuscuz. Repete, Maria. Cuscuz. Cuscuz. Amigos, olha só que interessante que eu vim visitar agora aqui em Nazaré Paulista. Uma estufa de cultivo de chimé, de chimé de branco. E a gente vai, inclusive, colher. Ó, esse daqui já tá pronto, ó. E aí a Valéria, que é aqui da Morada Cultivo Sustentável, tava explicando que é muito rápido, gente. Por exemplo, esse daqui, ó, veio pra cá hoje. Ela falou que amanhã ele já tá daquele tamanho. Esse daqui, hoje à noite, já está grande. E, ó, são vários saquinhos desse, que depois ela colhe. E aí vende na feira aqui do produtor também, de Nazaré. Tem outros produtos derivados do chimé de que eu vou ver daqui a pouco. Olha que máximo. Olha aqui, ó. Eu e a Maria a gente vai tirar. Vai, filha. Esse daqui já tá pronto. Vai, como é que é? Pega. Pega e gira. Aê. Simples, né? Aham. Aí a Valéria deu uma tarefa pra gente, que a gente vai trabalhar aqui pra ela agora. e colher os cogumelos, que a gente acha que tá bom. Ela falou que tem que ter o tamanho de uma... Ó, filha. Esse daqui eu acho que dá. Vou tirar esse. Nossa, que simples. Então, é molinho. Que gostoso, gente. Pegar. Tem uns que estão... Esse daqui é enorme. Nossa. Vai, se eu tira. Que legal. E, ó, essa experiência aqui que a gente tem da colheita, normalmente ela faz com um grupo de visitantes quando vem aqui. E aí eles fazem um workshop mesmo, né? Explica como que é feito o cultivo do chinege. Aí a pessoa tem essa vivência de vir aqui na estufa de cultivo. Vamos ver, Maria, se a gente acha mais? Vamos. Eu vi uns enormes aqui. Aqui, filha. Ó, esse daqui do chão. E, ó, o cogumelo é super fresco. Porque ela tava explicando aqui que depois que colhe tudo e vai pra venda, tem 10 dias pra vender. Né? Porque não é industrializado nem nada. Então, ela colhe, vai pra feira do produtor aqui de Nazaré Paulista. Que eu já falei ontem, né? Que lá tem, inclusive, o pessoal da linguissaria. É... Todo sábado, lá no recinto de exposições de Nazaré. Aí vai ter o chinege lá também pra vocês. Aí olha que bonitinha essa mesa aqui que eles montaram. Aqui eles também produzem morango. Aqui tem uma geleia de morango. Um antepasso de chinege. Que é esse chinege que a gente viu agora lá. Mel. Das abelhinhas daqui que também produzem. Isso daqui é o quê, gente? Hidromel? Ah, gente, ó. Hidromel. E o chinege que eu e a Maria a gente acabou de colher. Agora depois ele vai passar por um outro processo pra tirar o cabinho, né? Isso. Pra ficar mais bonitinho. E ela lembrou que é aquilo que vocês já falaram pra mim, viu? Que o cogumelo não se lava. Senão ele perde a textura dele, perde o sabor. Gente, e a Valéria, que é a proprietária que cuida de tudo aqui, ela tava explicando uma receita de chinege. Fala pra gente, Valéria, como que você faz? Basicamente você tem que aquecer muito bem uma panela. Aquece muito bem uma panela sem gordura. Coloca o chinege lá dentro. E salteia ele devagar. Não fica mexendo muito pra ele dar uma tostadinha. Depois você simplesmente põe um pouquinho de azeite, coloca sal, pimenta e ervas a seu gosto e tá pronto. E é super rápido, né? O preparo é rápido, gente. Nada de ficar deixando lá o chinege de molho, né? Nada disso. Não, muito rápido. Olha, amigos, agora a gente veio aqui na Cachaçaria Alfa. Cachaçaria artesanal aqui em Nazaré Paulista. Já tive ali uma explicação de como que produz as cachaças. E olha só, tudo feito aqui mesmo. E olha os preços dessa daqui. Tem pequenininha também. Aí tem as mais novinhas, né? De seis meses, depois quatro anos, doze. Ó. E esses licores, então? Falaram que esse de maracujá é o que mais sai. E ó, e é fruta mesmo, viu? Não é aroma, essência, nada disso. É tudo fruta mesmo. Aí tem de paçoca, tem de coco. Olha que diferença esse de coco. Tem até o coco dentro da garrafa, ó. E aqui, ó, eu vim com o Duduca, né? Que o Duduca, ele conhece todos os produtores aqui de Nazaré. E nessa cachaçaria, eles também servem porções, ó. Eles ficam abertos sempre, então. E olha aqui. Rã. Eles têm uma plantação, uma plantação, ó. Eles têm uma criação de rã aqui também. Olha a causa do gritinho da Maria. Esse dogzinho aqui. Ô, meu amigo, tudo bem com você? Que eu quase pisei. Quase pisei em você, meu filho. Você quer aparecer aqui? Hum? Hum? Ó, vou provar esse daqui de maracujá. Que é o que eles mais vendem. E o teu ouro alcoólico é quanto? 6, 8% por aí, né? 6. 6, 8%, gente. É fraquinho. Hum? Nossa, é bom mesmo. Muito bom. Ó, gente. Já degustei o licor de maracujá, de paçoca, de goiaba. Tudo pouquinho. E aí, agora eu quis vir aqui, vir aqui e ver as rãs. Vocês já comeram rã? Eu comi uma vez só e eu lembro que eu gostei. E ele tava me explicando aqui pra você cuidar de rã. Tudo é caro. Ração é cara. Ela demora pra ficar pronta, pra consumo. E quando você compra aquela porção, tipo a porção aqui que ele vende, por exemplo, vão 4 rãs na porção. Amigos, ó, não sei se vocês vão conseguir ver, porque aqui elas estão bem pequenininhas. E conforme elas crescem, ele troca de tanque. Porque ele me disse que elas são canibais. A grande come a pequenininha. Ah, o cachorrinho aqui tá olhando junto comigo, ó. Aqui elas já estão um pouquinho maiores. Parece um exército, né, Maria? Tudo organizadinho. Tudo bem. E aqui, ele vai pegar uma na mão, gente. Aqui elas já estão maiores, ó. E aqui que ficam as reprodutoras também. Elas estão tudo lá no fundo, ó. E sabe o que ele tava me explicando? Ah, agora elas estão pulando todas ali, ó. Ai, meu Deus. Ele tava me explicando que a rã, pro abate dela, tem que ter mais ou menos 250 gramas, por aí. E praticamente metade do peso dela não vai servir pra nada. Que são vísceras, né, que na hora que vai limpar toda a rã. Então, assim, por isso que rã é um prato caro. Porque ela demora, pra cuidar dela é difícil, a ração é cara e também não se aproveita quase nada. Eu não sabia disso, gente. Uma porção de rã, são quatro rãs. Ela vai pular aqui, Maria. Meu Deus do céu, gente. Olha ali, na mão dele. Olha, eu nunca tinha visto a pata da rã, filho. Parece uma pata de pé de peixe. Parece pereia, sei lá. Deixa eu ver. Nossa, segura firme isso daí, misericórdia. O que faz é... Essas daí já estão prontas pro abate, né? Ou não? Aqui são... É, deixa eu ver aqui. Ou tem que engordar mais? Dois machos aqui. Dois machos, gente. O macho, ele tem o papo amarelo e aqui é o ouvido, ó. A bolinha do ouvido é maior do que o olho, tá vendo? Mas deixa eu ver. Esses daí não soltam nada? Tipo, o pessoal não fala que... Não, o sapo, ele tem uma glândula aqui do lado, que ele, quando você começa a mexer com ele ali, ele incha e solta um leite, que diz que é venenoso. E a rã, não. A defesa dela é comer mesmo. É tudo que se mexe, ela vai dar o bote pra comer. E se for com pessoa, assim, por exemplo, que você tá segurando ela de um jeito que ela não te morde, mas você deixa ela morde? Não, não faz nada. Ah, ela é boa desenha. Amigos, olha que curioso isso. Como que é, amiga? Ela tem duas camadas de olho. Isso, pra quando ela mergulha, ela serve... E eu achando que o olho era esse buracão aqui, ó. Parece tipo um olho falso, né? Essa aqui tá com mais ou menos 800 gramas. Nossa, essa já tá rã demais já. Aí, amigos, ó, é uma pena que eu não vou poder mostrar pra vocês a porção de rã pronta. Eles até... A gente até ia comer, só que a gente tá com o tempo um pouco curto. Mas se você gosta de rã e quer comer, ó, já tem um lugar aqui em Nazaré Paulista, porque ele falou que fica uns 3km da Dom Pedro. Eu não sei direito porque eu vim com o Duduca, mas é uns 3km só da Dom Pedro. E você pode vir aqui, tem outras porções também, né? De tilápia, aí você pode degustar cachaça, comprar cachaça também, comer rã, comer peixe. Enfim, é uma dica aí. Ó, tô marcando também o perfil deles aqui. Ó, meus amigos, aqui em Nazaré também tem uma prainha que o pessoal vem, sabe? Pra nadar na reprisa. Mas é perigoso, né? E agora não tem quase ninguém porque é sexta-feira, né? Normalmente no sábado, domingo. Aí o pessoal vem. Tem até umas barraquinhas que ficam aqui vendendo as coisas. E vem muita gente de fora pra entrar aqui na água da represa. A gente vai fazer um passeio de barco, mas eu tive que cancelar. A gente teve que cancelar, na verdade, por falta de agenda e de tempo. Mas eu já fiz um passeio de barco não, de lancha aqui pela reprisa. E passar lá por baixo da Dom Pedro também também é bem legal. Quando vocês vierem assim pra Nazaré, procurem. Vocês também conseguem fazer passeio de lancha. O carnaval passa por aqui. Passa por aqui. O carnavalzão aqui como o sol tá aqui. Olha, amigo, estou gravando aqui pra vocês as ruas de Nazaré Paulista. E o Dudu que tava falando que o carnaval aqui é muito forte. O pessoal sobe as ladeiras. Marchinha, né, Dudu? Marchinha. Muitas marchinhas. A prefeitura do nosso lado direito. Olha que pede bonito. Cadê a prefeitura? A prefeitura aqui, ó. Bonito. Tem muitos casarões históricos, né? Olha isso daqui também. Tem uma fachada histórica da caixa. Olha que eu gosto de amar. Olha que graça. Olha que linda mesmo. E é uma... Ó, é tipo um mini shopping, uma galeria. Olha, outro casarão aqui. E aqui funciona o que, Dudu? Aqui era uma pensão, né? Ah, é só uma fachada lá. É só uma fachada. Não tem nada lá atrás. 1917. 1917. O pessoal olha pra tirar foto e tal. Que legal. É a praça. E aqui é a praça que eu mostrei pra vocês à noite. A praça tá lá em cima. É. Aí, amigos, a praça que tá com a decoração. A decoração de Natal, com a igreja de Nossa Senhora de Nazaré. Tá toda revitalizada também, né, Dudu? Que é de azul agora. Isso, mano. E é uma igreja histórica que tá bem no topo da cidade. Ah, a gente vai embora daqui a pouco. Não deu nem tempo de relaxar aqui nesse redalhozinho deles. Na verdade, ontem a gente deitou um pouco, né, filha? Olha que mata. Bora almoçar, filha. E olha a comidinha que prepararam aqui pra gente hoje. Arrozinho, feijão, macarrão. Tem uma carninha aqui. Bisteca, farofa. As saladinhas aqui pra gente se despedir. Maria aqui tomando a sua fanta uva. Quer mostrar pra mim o boletim dela que acabou de chegar. A última, agorinha, agorinha, né, filha? Na verdade, faz dois dias. Lina, você só viu agora? Não, eu não tô te mostrando. Mas você tava reclamando que não tinha mandado o boletim? Não tinha mesmo, mas tipo assim, dia 13 mandaram. E aí? Conta pra todo mundo agora. Assim, ficou o final. 9, 9, 9,5, 10, 9,5, 9, 9,9, 60, 8,5, 10, 10. Que orgulho. Aí teve uma professora que fez o quê? A mesma que estragou meu boletim do segundo bimestre. Me deu 8,5. De novo. Qual que é a disciplina? Inglês. Ih, filha. Tem que fazer inglês com o Guilherme. Lá no Hard High Training. Training, Training. Tchau, 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 tchau.